Fala galera, oi, opa, aí sim Fala galera, beleza? O que eu tenho que fazer nesse vídeo? Meu Deus do céu, eu vou pesquisar aqui Ô, Thames, você tá com uma série do Road to Long Percent Eu não sei o que eu tenho que fazer nesse vídeo Porque eu já passei todas as corridas e eu Pensei em comprar as casas, mas acho que tem mais alguma coisa pra fazer Neste vídeo, meu Deus do céu, o que eu tenho que colocar aqui? GTA, San... Pera aí, pera aí, deixa eu pesquisar San... Aqui, não, San... Ai, meu Deus do céu, por que o Google não tem corretor Quando se digita San Andreas, não dá certo Tá aqui Nesse vídeo, nós temos então uma participação muito especial Da minha cônjuge Que está aqui, atrás, pera aí Não dá pra mostrar aqui atrás do meu monitor, ela tá ali Cês tão vendo? Beleza Dá oi Oi Dá oi, não, ri Oi, sem ri Dá oi Tem nada de engraçado aqui Isso aqui é um canal sério Canal de família De tradição Deixa eu ler a pergunta aqui Não, quando eu falar lei, eu me pergunto leis Então eu vou pegar esse carro aqui Não, não, vou pegar esse aqui Ai, meu Deus do céu Pera aí Vai esse Ae, esse eu acertei Tá Deu certo E aí O que eu tenho que fazer? Antes deixa eu ver o que eu tenho que fazer Comprar todas as casas e depois eu fazer isso Tá Então nós já Fizemos os pontos comerciais de San Fierro Nós já Fizemos os pontos comerciais do Aeroporto Abandonado Nós já pichamos 100 Pichações 50 fotos 50 ferraduras 50 ostras 50 corridas de táxi Isso fode Leva dois de polícia Leva dois de bombeiro Leva dois de cafetão Leva dois de paramédico Dois Leva de missões de maquinista Já fizemos tudo isso Acho que missões de maquinista eu não fiz ainda Mas é tão chato Bom, nós já fizemos o BMX Challenge Já fizemos os 3 Tiliats Challenge Já fizemos o NG-RG 500 Challenge O H-Track O Blood Bowl O Dirt Track O Kickstart Essas coisas que eram lá dos estádios Os golpes das academias Essa é boa Essa eu não sei se eu fiz Então vamos para as academias hoje E agora você pode começar a ler É, a primeira pergunta É se você já leu o livro do Sidney Schell Tá, e você tem que ler o autor da pergunta Leonardo Santos Então pergunta o Leonardo Santos Você já leu algum livro do Sidney Schell Eu nem sei quem que é esse cara Então eu acho que não Eu até buscaria aqui Para ver o que ele escreveu Ver se eu já não li alguma coisa Sem saber o nome do autor Mas acredito que não, cara Eu sempre leio, tipo Tenho memória dos autores dos livros que eu leio Então eu acredito que não Pode ver a próxima Você tem irmão? E se não, você seria linda? Todo mundo pergunta isso em todo vídeo Sim, eu tenho uma irmã de 11 anos O nome dela é Giovana Eu lembro que quando eu falei para minha mãe Que eu queria um irmão Na verdade eu falei que eu queria uma irmã Porque se eu tivesse um irmão Ele ia mexer nos meus brinquedos E ia quebrar Aí Aí eu nasci a minha irmã E não fez muita diferença Eu tinha um Mercedes É... Eu não sei que Mercedes era Mercedes anos 50 Bordeaux Uma miniatura 1x24 Coisa mais linda Abria a portinha Abria o capô Abria o caralho A4 Tinha pedalzinho É... Destruiu Fudeu com a minha... Com a minha porra da minha miniatura Mas é, né? O Demo perguntou O que é uma chave de buceta Eu acho que eu falei da chave de buceta No vídeo... Num dos vídeos passados Deixa eu ver se eu aprendi isso aqui Então Você, Demo Não vai saber O que é uma chave de buceta O que o cara falou pra mim? Ei Tacar as legendas O cara não quis Espera aí Deixa eu ver se tá com as legendas É... Então, cara Você não vai saber O que é uma chave de buceta Porque você é um homem Mas você, menina Se eu não me engano Eu tava dando uma olhada As mulheres correspondem A 17% da audiência Pô, filha da puta O cara não vai querer Deixa eu sair Correspondem A 17% Da audiência do canal Então Para esses 17% Dos 40 mil inscritos Acho que deu 40 mil Esses dias Ou 30 Não lembro O que você vai fazer? Você vai estar montado Em cima do cara Na hora do amor Você vai estar em cima dele Virada com a cabeça Para ele também Igual num pornozão mesmo Aí você vai estar lá Cavalgando Aí o que você faz? Você pega Senta fundo E cai para trás Cabuceta no pinto Claro Aí o que vai acontecer? Imagina que você tem Imagina o seu dedo Pega o seu dedo Estica ele reto Tipo Estica a sua mão reta E daí você pega Seu dedo E finge que você Está comendo Sua outra mão Fazendo uma buceta Com a sua mão Aí você pega Com a buceta Da outra mão E joga para cima E imagina que Esse dedo na verdade É um pinto E é isso Tem que malhar Olha que Eu já sou do Paraná Por isso que eu não vou Ver para o Paraná Por isso Ah Ah fala Respondendo a pergunta Do outro cavaleiro Sim eu assisto os vídeos Ah ele perguntou Se você assiste os vídeos E não Ela não assiste Não assiste Não assiste Porque eu falei mal De sua mãe no vídeo passado E você não sabe Você não viu Peraí Da o que Da Trindade Deixa eu ler Porque eu não sei Ah Hiper Ah Hiper híbrido Hiper híbrido Que são A LaFerrari A Lamborghini Veneno E a McLaren P1 Cara Eu sempre vou ser Lamborghini Para sempre Tipo Com relação A super Super carro Sabe Ferrari é foda Mac é foda É Aston Martin Lexus Mas eu sempre vou ser Lamborghini No meu coração Não adianta Na verdade Peraí Deixa eu terminar Na verdade É Dessa Trindade aí O meu preferido mesmo É o Veneno Só que Dos Super carros híbridos O meu preferido Na verdade É o BMW 8 Pode ler lá Não, não Peraí Tá, pode ler sim DK Gameplay Nossa Dei Vou ler DK Gameplay DK Gameplay Ele perguntou Por que você parou De jogar Warface Cara Porque eu não parei De jogar tudo Que eu jogava online Nossa Olha só Não consigo Eu não consigo Usar Ah De certa É porque Não Passou o dia É Cara Eu parei de jogar Praticamente tudo Que eu jogava Online Eu tô jogando Só jogo Simcomplay Por que? Porque eu trabalho O dia inteiro E faço faculdade A noite Então quando eu chego Em casa Tem tipo Meia hora Uma hora No máximo Pra jogar E se eu jogar Um jogo Online Por uma hora Você não aproveita Sabe Você joga uma partida Duas No máximo Então eu parei De jogar bastante Coisa online Tô jogando Só mais Single player Mesmo Eu pretendo Pretendi agora Últimos jogos Que eu comprei Metal Gear Rising Em Batman Arkham Origins Por que? Porque Eles são jogos Single player E bem Tipo Que dura Sabe Pra você fazer Todas as coisas Então Eu pensei Nisso Pode ler Tá Configuração Vamos começar Pelo processador Phenom X4 Não sei qual é o modelo Cara Eu sei que são 3.2 GHz De clock Num quad core De 4 núcleos físicos Memória 8 GB DDR3 1600 MHz Uma Corsair Venge Placa de vídeo Tá penando É uma GT 440 1 GB 128 É Ah velho Por que que eu não consigo Malhar na academia Ó Músculo Não tem nada de músculo Daí eu no cara Não quer Eu vou lá Ah puta merda Ó Eu não consigo malhar Porque eu já trabalhei Bastante por hoje Eu vou lá Pra outra cidade É Enfim Daí eu parei Na placa de vídeo Né Temos ainda Uma fonte De 550 Pra segurar tudo isso 550 reais É Eu falei Do processador Da placa A placa mãe Ela é uma Asus M5A97LX2.0 Eu sei porque Eu comprei errado Eu ia comprar Uma Ivo LX2.0 Ou não é aqui Que eu quero ir Aqui Só que daí Eu comprei errado Tipo Olhei Achando que era aquela Tava mais barato Eu fui Comprei na louca Assim Quando chegou Que eu vi Que era a placa errada Daí eu falei Foda-se agora Fodeu Tomei na lomba Mas to me virando Com essa placa Por enquanto E daí Acessórios Não é nada Um mouse Razer abaixo Um teclado Que tem uma luzinha Aqui Uma caixinha de som Normal Pra segurar Com sub E um monitor Da LG Eu não sei o modelo Do monitor Não adianta Mas é um monitor Da LG 24 polegadas E PS Aí daí Eu uso A Elgato Pra gravar os vídeos Uma M-Audio Fast Track 2 Pra gravar o áudio E um microfone Da Kadochi K58A Pra gravar o áudio Na placa De captura De áudio E Só Pronto Calma cara Eu estou pensando Olha cara Isso é difícil Ó O primeiro jogo Que eu lembro De ter jogado É de um console Que eu tenho certeza Que não Era um Super Nintendo Eu não Sei se era Mega Drive Eu Eu Voto no Mega Drive Mas eu não sei Não tenho certeza Eu sei que era um console De fita E meu pai tinha Esse console Só que ele ficava Guardado Que é daquela época Que se ligasse O videogame Estragava a TV É Então ficava guardado O O videogame Só ligava Quando eu falava Pai liga o videogame Que eu quero jogar videogame E não tinha jogo Tipo Só tinha um teclado E Um jogo lá De digitação Um jogo não né Um programa Digitação Editor de texto Eu não sei Também o que é aquilo Eu sei que eu jogava aquilo E daí um dia Eu ia ficar O dia inteiro No salão dele E ele levou o videogame E uma TV E daí a gente passou Numa locadora Que tinha lá perto Do salão E foi Colocar um jogo E eu bloqueei O jogo Do Power Rangers Quando eu vi Alguns vídeos De jogos Do Power Rangers Do Super Nintendo Eu falei Não Foi esse aí Que eu joguei E esse é o primeiro jogo Que eu tenho memória De ter jogado Um jogo Da quarta geração Dos Power Rangers Eu não joguei direito Porque eu não sabia Eu jogava de game Mas Eu joguei O Colina Produções Perguntou O que você achou Do Western Mania Não assisti Parei de assistir Western Mania Parei de assistir WWE no Western Mania Que o Undertaker perdeu Eu falei Não Não Pra mim Já era Aí eu fui assistir UFC Só que Quando é a primeira luta Que eu assisti De UFC Eu falei Não Podre Então agora O que eu tô assistindo Nada Eu não assisto TV De vez em quando Uma série ou outra Eu vou contar Aquela história lá Foi assim Eu contei essa história Mil vezes Essa semana Que é uma história Muito engraçada Estava lá eu Indo trabalhar Ai meu Deus Que noite Eu trabalhava Numa Numa loja de informática E eu ia a pé Porque era perto Do salão da minha mãe Então eu Simplesmente ia até No salão Depois eu ia a pé Estava eu indo A uma quadra Mais ou menos De distância Me vem o som Da natureza De dentro Das minhas entranhas E daí Eu penso assim Se eu peidar Quando eu chegar lá Todo mundo vai saber Que eu peidei Que vai tá fedendo Então Eu vou peidar Aqui Aí Quando eu chegar lá Vai ter passado O cheiro Então beleza Fiz uma forcinha Lá Aí Aí já bateu Aquele momento De tensão Você já fica Branco Assim Você vai falar Meu Deus O que aconteceu Aí eu fui Levei a mão De leve Assim Aí Aí eu falei Nossa Já era Cheguei Eu tive que chegar No trabalho Ir correndo Pro banheiro Só passos devagar Sabe Pra bosta Não se espalhar Na cueca Aí eu cheguei Lá Sai do avião Esse dia Cheguei lá No trabalho Fui pro banheiro Tive que tirar Minha cueca Lavar Torcer Usar do avesso E claro Limpar Terminar de cagar E limpar a bunda Pra fazer tudo isso E foi uma manhã Que eu trabalhei O dia inteiro Com a cueca molhada Do avesso Cagada Cagada do outro lado E esse foi Essa foi uma coisa Que depois eu saí Eu falei Meu Deus do céu Eu caguei Indo trabalhar E que lavei A cueca No trabalho É Coisas Pra se descontar Pode ir a próxima Pior que não Cara Eu não tenho sonho Se eu tive Eu não lembro Porque tipo Eu sou daqueles Que não lembro O sonho Que tem Tipo Tem gente Que fala Uma vez Eu sonhei Eu não lembro Eu não lembro Masculina Pior que não Essa merda Acho que nem existe Como 17% Da minha plateia São mulheres Isso quer dizer Que 83 são homens Esses 83 Alguém já gozou De noite Tipo Tá dormindo Acordando Caralho Gozei Porque Isso eu acho Que é mentira Eu sempre vou Acreditar Que é mentira Isso Pode ir a próxima É o Castlevania Symphony of the Night E o Harvestmon Back to the Nature Por que eu não consigo malhar Ó Com certeza Na verdade Não é um remake É uma nova série O remake Eles o que Fazem de novo Eles vão Fazer outra Então é uma nova série Do Digimon Adventure Não é um remake Acho que ele quer dizer No GTA 5 Cara Se isso acontecer Eu não sei porque Eu tô indo pra lá Eu vou pra lá Que mais fácil Se isso acontecer Eu vou aplaudir De pé Que vai ser Maravilhoso Só que vai ser Meio difícil Cara Tipo O GTA 4 Eu não tenho Mas até porque O GTA 4 Eu não tenho Uma estrutura Legal Sabe Pra ter um mod Mystery X Imagina você procurar O pé grande No meio da cidade É podre Agora no GTA 5 A coisa é totalmente Diferente Então Eu não sei se eles vão Voltar Tipo Não acompanham Os moduladores E tal Mas eu iria Adorar se isso acontecesse Passou o dia Vamos ver se vai dar agora Porque seria Seria perfeito Seria perfeito Pode continuar Pode continuar O Madara é do Naruto Não sei de onde que é Esse tal de Madara Deixa eu ver Deixa eu só confirmar Mas tem Leves impressões na minha cabeça É bem esse que eu to pensando Mesmo É cara Eu acho que o Goku Sim é mais forte Que o Madara Na verdade o Goku Só não é mais forte Que o Superman Mas por que? Porque o Superman Ele é a apelação em pessoas Sabe Ele tem o poder De criar poder Por ele ter sido Por ele ter sido o primeiro Super herói Eles Tipo Over Ae Consegui Deixaram o Superman Bem overpowered Pra Deixaram o Superman Bem overpowered Pra Pra ser legal Sabe? Pra vender Pras crianças Então o Superman Ele é bem O mais forte Hoje que ele tá mais Perdendo Mas sempre foi assim Então Mas o Goku Cara Ele também É bem Overpowered Então eu acho que Pelo menos Em anime Mais forte Que o Goku Não tem Pode ler É O Ricardo Cavalcante Perguntou Por que você não Qual os blocos B.R. em breve Eu não gosto Tem essa B.R. em breve O B.R. Guto Perguntou Se você Vai fazer Vídeo Especial De 30 mil Inscritos Esperem Em breve Tá bom E O Grande Explosão Grande Explosão Diz que é uma pessoa Apaixonada Por idiomas E adora Línguas E coisas relacionadas E pretende Pera aí Deixa Meu Deus Eu tô Tá Continua Ao longo Da vida E gostaria De saber Quais são As profissões Relacionadas A idioma Ironman Aeromoça Mas como você Não é uma moça Aerodude Aerodude Não Aerotique É Você pode trabalhar Em museu E você pode Basicamente Trabalhar em qualquer Bosta Em outro país É Ou em capital Mas tipo Em outro país Basicamente Em qualquer Coisa Deixa eu ver Se vai dar certo Aqui O meu negócio Não Não tá funcionando Meu de pad É Eu ia ter que reiniciar O game Porque cara Tá foda Mexendo Mas vamos 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 por aqui Por enquanto Esse vídeo Eu não vou conseguir Hoje Então esse aqui Hoje Eu vou só Mariar O que que eu tenho Que fazer isso Me afastar Pra chegar perto Pra usar a máquina De novo Tá Pode ler a próxima Pergunta Olha cara Show O show Vai ser foda Tipo Independente Da banda Sabe O show Do Kiss Claro É um Realmente Um show É pirotécnico É um monte De pirula É fogo de artifício O show Do Kiss É massa Mas se você Não gosta Tanto de Kiss Quando você gosta De Ozzy Não vai Sabe Você vai se arrepender E Vê qual banda Você acha melhor Sei lá Eu tenho Uma Um tratamento Tipo Pega uma semana E fica só Uma semana inteira Ouvindo só Ozzy Depois pega outra semana E fica uma semana inteira Ouvindo o Kiss Qual você gostar mais É a É a banda Que você vai no show Esse é o que eu acho Mas pega Tipo O show Vai ser massa De qualquer jeito Sendo do Ozzy Sendo do Kiss Então vê a banda Que você mais gosta Entre as duas E vai no show Ou se você tiver dinheiro Vai nos dois Ou se for no mesmo dia Aí não sei né Daí não sei Eu não tô sabendo disso Mas pode ver a próxima Ela diz que acompanha Seu canal Desde 21 anos Já tem a sua É nóis É só uma menina Mê senhora Hoje são só 17% O Nerd Mania Perguntou qual o maior mico Que você já Cagar e indo trabalhar Não O maior mico Que alguém já fez você passar Quixi Eu acho que eu não Que vez Todas Ah Andressa já fez eu Já fez eu cair Várias vezes Várias vezes Mas não Não foi um mico Sabe por quê Só ela viu Não é uma coisa Que tipo Você tá Sei lá No meio do saguão No colégio Vem algum piá Abaixo das suas calças Isso já aconteceu Com o VMR Eu não sei Eu não sei Era uma época Que a gente estudava Não na mesma sala Mas tipo Eu estudava numa sala A gente estudava na sala do lado Aí a gente saia E ficava brincando no recreio Aí uma vez que eu saia Ele tava chorando Aí eu fiquei Ô o que aconteceu Eu vou chorar Na minha calça Se eu tava sem quanco Aí eu não Eu não dei risada Na hora Porque é feio Mas Por dentro Tá, deu Eu vou ter que salvar Então Por mais um dia Aqui Pra continuar Pegando o músculo O exterminador O exterminador O cara De ser de dúvida aqui Ele disse que Perguntou se você lembra Quando ele pediu o conselho Pra pegar a garota Ele disse que deu bosta Pois tá começando a gostar Da amiga De uma amiga dele Agora E tá em dúvida Entre as duas O cara O cara é muito pegador É loucura Mas eu lembro Desse cara Assim Meu GTA GTO E fechou Claro Porque GTA é assim É sempre desse jeito Cara Na tua mão O carro não serve Sai daí E deixa que eu dirijo Tá Você tá fazendo bosta Tá fazendo cagada Não faz isso Enfim É Meu GTA Deu uma GTA Legal ali Como Não Não Que um carro desse Não vai subir Uma bosta Ah Puta Que pariu Esse jogo Só foda Com a minha vida Meu Deus do céu Enfim O exterminador Fez uma pergunta E agora ele não sabe Qual das meninas Que ele vai pegar Eu sugiro Você Primeiro É Não 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 Cara Quando você tem Uma coisa dessa Uma situação dessa O que você tem Nas suas mãos Um backup O que você vai fazer Você vai chegar Na Em uma Aí vai a ordem Your choice Recomenda que você Já tá cantando Você vai chegar nela E você vai 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 Sabe Vai arriscar Vai falar Ai gatinha Vamos dar uns beijos De língua Aí se ela falar Não Aí se ela falar Não seu grosso Você vai pra outra Aí se ela falar Sim E depois ela for Um cu de chata Aí você tem outra Então Você tá de boa Cara Porque você tem Um backup De menina É uma boa Cara Uma situação Boa Você tem três meninas Na tua Na tuas mãos ali Você tem que pegar A mais difícil Porque geralmente A mais difícil É a mais massa Eu não tô te pagando Pra falar Tô te pagando Pra ler Você não tá nem pagando Pra início de conversa Quem disse O Daniel Schultz Perguntou Legião urbana Ou capital inicial Legião urbana Ou capital inicial Que bosta Aí ele perguntou Fátima Ou que país é esse William Bonner Com certeza Pera aí Fátima deve ser Uma música Do Legião urbana Eu tô Tentando achar Aqui galera No meu Joystick Os botões Correspondentes Aos raps Aqui então Esse dia Eu ia ficar fazendo isso É Entre Legião urbana E capital inicial Eu odeio Capital inicial Uma banda Horrível Uma banda Muito ruim Mesmo E Até Tão ruim Que recentemente Eu descobri Que a única música Qual botão Que sai A única música Original deles Não é deles Tipo Eu sempre achava Que aquela música Naquele amor A sua maneira Não é deles Essa música É Eu tô confuso Não é deles Essa música Essa música É de outros Artistas E eu sempre pensei Que era a única música Deles Por isso eu falava Eles só tem Uma música Aquela lá Não é nem deles Então loucura Entre capital inicial E Legião urbana Com certeza Legião urbana Eu nem gosto De Legião urbana De uma ou duas músicas E entre Fátima E que país É esse Faroeste Cabe a boca O padrão O padrão que você aperta Os botões aqui É parecido com o One Olha só O Johnny O Johnny Tem três perguntas O Johnny Tem três perguntas Tá fala Ele perguntou Por que você não libera Sua PSN Para os inscritos E combina De fazer as redes Uhum Responde Tá Porque eu não tenho Play 3 E por que você não libera Live mods Porque eu não estou Tendo tempo de jogar Nem online Cara Imagina as redes Um dia eu quero Mas eu não tenho Eu no meu circo Não tem ninguém Que tenha GTA 5 Então eu ia jogar No aleatório Um dia Se eu pegar Um sábado livre Eu pego e falo Você Você E você Seus cusos Vamos jogar Raids Raids Eu não sei pronunciar Raids Raids Os golpes Pode falar A segunda pergunta O que você está achando Do Lula Do Brasil Tipo Sua presidência Tá indo foda Cara Tá complicado Mas é É uma coisa que Tipo Tá vindo De uma cagada Desde Acho que Desde o Lula Na verdade Não dá pra gente saber Quando começou Essa cagada Porque a única coisa Feita de bem No Brasil Depois Do fim da ditadura Foi o plano real Do plano real Cara Tudo Tudo era bosta Tudo fora do plano real Era bosta O plano real Foi o que colocou A economia do Brasil No lugar E agora Tá cagado Porque é uma administração Mas não adianta Só da presidente É de tudo É ministérios É as empresas Que fornecem os serviços Eu gosto de dizer Que a única coisa Que evoluiu no Brasil Foi a telefonia Porque antes Você pagava 5 reais Pra fazer uma ligação Telefone Hoje você paga 25 reais O que não melhorou Foi a qualidade Da ligação Mas o dinheiro Pelo menos É menor E qual a próxima? A terceira A terceira Não é muito Uma pergunta Mas é um elogio Cara Tu é foda Meu primeiro vídeo Que assisti Foi o do final do GTA San Andreas O chinelo Apanhei E aí Depois de ter visto Esse vídeo Apanhei demais Eu estava lá Eu estava lá fazendo o vídeo E de repente Eu falo Filha da puta Filha da puta E daí A mãe dele Chegou Que tá vendo aí Moleque Tá fazendo punheta E daí Ele provavelmente Apanhou por causa Disso Mas Ele se orgulha De ter apanhado A tua casa Do vídeo Meu Valeu Cara Tamo juntos Pode falar A próxima O erro O IPR É Super útil Na vida Ele perguntou Qual Na sua opinião Vai ser o melhor Jogo de 2015 E Já comi Duas grimas Uma gostava De móvel E a outra De fã Cara Tendo punheta Pode Fala Termina Deep No caso Deve ser Deep De escutar Nirvana Quando for um mês Ele procurava As músicas Do MC Gui Pra conhecer O Ver elas E ele gosta De rap R.E.P Ah tá Rap com A Primeiro Rap E Você Cara É um guerreiro Você é um guerreiro Eu não ia escutar Um dia Nirvana Por causa de mulher Nem MC Gui Sabe Não adianta Eu não faria isso Mas Fazer o que né Tem aquele ditado Tem cuibuceta Pode vir até De muleta Tá Mas qual que é A pergunta dele Oi Qual que é A pergunta dele Ele perguntou Qual vai ser O melhor jogo De 2015 Aí Tá foda Eu Acho Que vai ser O Metal Gear Só de 5 Pode ser Que não seja Mas eu acho Que sim Olha Esse vídeo Vai ficar Um vídeo inteiro Malhando 9 da matina O dia Tá Pra começar O Marco Cesar Perguntou Qual o seu posicionamento Sobre a lei da maioridade Penal Eu achei Eu achei bom Eu achei bom Eles terem Pelo menos A câmera Ter aprovado Pro projeto E pra frente Porque Não adianta A gente falar Cara Não adianta Falar que Ah É uma É um problema Social Os jovens Estão no crime Porque eles Não tem educação Pode ser Que sim Cara Até eu concordo Isso Só que Não é só Isso Sabe Se a gente Focar na educação Pode ser Que a criminalidade Caia bastante Mas não vai resolver O problema Sabe Não vai Fechar 100% Então O que você vai fazer Com essas pessoas Que já tem educação Já tem qualidade E mesmo assim Tá no crime Você tem que punir Esse tipo de gente E não interessa Se é jovem Ou não Sabe Tem muito Tem muito neguinho Por aí Eu vou falar neguinho Porque tem muito negro Mesmo por aí Que tem condição Que tem Vida boa Que sabe Foi criado Numa família legal Só que Tá no mundo do crime Por quê? Porque é massa Se acha massa Vê na TV Vê nas músicas Por mais que Tem muito Coisa aí Que não influencia Mas o cara Fica influenciado Com os amigos Essas coisas E tá aí Tá aí por quê? Por que quer? Não porque não tem educação Por que quer? Esse tipo de gente Só vai melhorar O dia que se fuder O dia que tomar um tirão No lombo O dia que for pra cadeia Comer o cu dele O dia que a polícia Enche ele de porrada Que... Vem irmãos Amei Eu vou continuar Falando aqui Depois a gente vai fazer O seu orçamento Como você falou Duas vezes Já vai ter uns cortes Ali de alguns centavos Então Depois que... Eu vou te pagar em dólar De pagar em moeda Do Paraguai Enfim Tá bosta Deixa eu sair aqui Colocar um peso maior É... Eu não terminei Ó Alcança Alcança Essa camiseira ali Próxima vez Você fala Vou te tacar na cara Enfim Como... Eu vou... Só pra concluir A... Me... Como figura... É... Eu quero, cara Eu quero ser um guerreiro Ó, beleza Vem aqui Então, vem Filha da puta Então É... Só pra finalizar Melhorar a qualidade De educação Resolve o problema? Resolve Com certeza Resolve Só que Não resolve 100% Então Pra esse tipo de gente Que não vai resolver Que vai ter educação Vai ter qualidade de vida E vai pro crime Você tem que punir De algum jeito Não adianta Se tem 14 Se tem 16 Se tem 90 Tem que punir Pode ler O João Souza Perguntou Se você Prefere Coca Ou Pepsi Coca Coca É, Coca é mais gostoso Cara, Pepsi Eu também tomo Mas sabe Não é a mesma coisa Que Coca Coca é... Acho que é porque Eu já tô acostumado Sabe Se você for Algum lugar Que só tenha Pepsi Ou se lasse Algum lugar Ou deixa eu pegar Aquele Bench Se é que Algum lugar Onde só exista Pepsi Existe Às vezes Eles vão tomar Coca E vão falar Nossa Isso é tão amargo Mas Sei lá Eles gostam mais Da Pepsi Mas eu gosto mais Da Coca Pode ler Ah cara Isso vai ser uma aula de história Que lindo Bom, foi mais ou menos assim Como é que eu conheci GTA San Andreas? Tinha eu, um amigo Na minha terceira série, chamado Matheus Que também jogava videogame Ele também era, tipo, jogava só videogame Gostava bastante de jogar videogame, igual eu Eu tinha o GTA Vice City, instalado no computador E eu vivia falando que o GTA Vice City Era o melhor E ele falava, não, é o GTA San Andreas Ele falava assim Não, é o Vice City, não, é o San Andreas Aí um dia eu fui ver, que bosta é essa de GTA San Andreas? Aí eu fui ver E foi nessa época que eu aprendi Não foi nessa época, na verdade, que eu tive Que penar um pouco Foi no ano seguinte, que eu estava na minha Quarta série Eu fui pesquisar sobre o GTA San Andreas E eu aprendi A baixar jogo aí Eu baixei o GTA San Andreas, eu instalei Eu instalei uma tradução, que eu já sabia instalar E eu joguei, eu achei No vídeo de dois mil inscritos Ele ensina como baixar jogo É Eu fiquei maravilhado com o jogo A primeira vez que eu joguei Em saber que você podia apertar um botão pra mirar Você podia pegar carro, moto, bicicleta, avião É... Eu ia pra floresta Comer as putas de verdade Ir pro puteiro Você podia comprar... É... Você podia comprar arma Podia comprar casa Podia entrar nas casas Eu olhava aquilo e falava Caralho, esse jogo é... Eu quase virei preto Meu Deus do céu Eu quase virei gangsta, na verdade Eu quase virei gangsta, sério Eu achei o jogo maravilhoso A trilha sonora Da K.Rose Faz parte da minha vida Até hoje Eu conheço todas as músicas Eu adoro todas as músicas É... É maravilhoso esse game E foi assim que eu conheci Aí por volta da minha quinta série Mais ou menos O ano de 2007 Eu estava navegando Eu pesquisava só sobre GTA Eu só via sobre GTA Eu fazia um curso Um curso de Word Essas porra aí E quando você terminava o curso A aula Eles deixavam você mexer na internet Eu terminava o curso E ia mexer na internet E entrava num blog de GTA O GTA BR tinha Até hoje esse blog existe É um dos maiores de GTA do Brasil É... Foi aí que eu conheci o GTA Sanders Nesse blog Foi nesse blog que eu conheci Os mods do GTA Sanders O Space Einstein Que eu ensinei Eu fiz um vídeo ensinando a instalar Que é um mod que te deixa Faz ter um monte de coisa Foi aí que eu instalei carro No meu GTA Sanders Primeiro GTA Sanders que eu instalei Eu tinha um monte de carro instalado Igual eu tenho nesse Só que rodava muito pior É... Eu tinha um monte de carro De arma De pó Eu tinha um mod de vegetação Que quando você chegava perto da floresta Ele... Nossa senhora Explodia o computador Mas eu tinha Eu achava maravilhoso Foi aí que eu conheci o Mr. Ricks E tudo E foi mais ou menos nessa época Também Que eu comecei a assistir vídeo no YouTube Na verdade foi um ano depois Eu comecei a assistir vídeo no YouTube Que já não era nem GTA Era... Resident Evil 4 O Resident Evil 4 Eu tava assistindo lá Bem tranquilo Meu Resident Evil 4 Eu tava jogando na verdade E eu cheguei aonde? Na vila Eu não sabia passar da vila E daí eu fui assistir um vídeo Eu fui... Aliás Eu fui e fiz o que eu sempre fazia Quando eu não conseguia passar de um game Coloquei detonado O game no Google E geralmente ia aparecer um texto E eu ia ler aquele texto Era isso que acontecia É... Só que quando eu fiz isso Apareceu uma coisa diferente Apareceu um vídeo Um vídeo do detonado Nossa, filha da puta Deveu um cacete agora do cara Pera aí Nossa, o cara vai ganhar de mim Filha da puta Sabe o que é o pior? Você morre Ah não, não morri Não morri Morri? Não morri? Eu morri! O cara mata você Se você não matar ele Bosta Enfim Então foi aí que eu comecei a ver vídeo Porque eu entrei procurando um texto Pra passar da vila E achei um vídeo E nossa, um vídeo é obviamente muito melhor que um texto Assisti o vídeo Assisti os outros vídeos desse canal O canal do MF Oktrugs Na época era o World Wolf Hoje vocês conhecem ele por MF Oktrugs É... Tinha ele, tio Wolf in Heart Que hoje vocês conhecem por Neon Bloods E hoje vocês não conhecem Porque esse cara não faz mais vídeo E... Foi aí que eu comecei a ver Aí no ano de 2009 Com o Mestre Fanfarrão Já tinha até perdido Discluído o primeiro canal E criado o segundo canal aqui Esse era o Mestre Fanfarrão E eu falei Eu vou fazer vídeo também E daí eu fiz um vídeo GTA Vice City Que eu fiz lá no meu PC E ficou uma bosta Eu não postei Daí eu pensei Do que eu vou fazer vídeo? Eu sabia tudo sobre GTA San Andreas Eu tinha zerado 5 vezes 6 vezes 6 vezes eu tinha zerado GTA San Andreas No Play 2 No PC Instalado mod Tinha feito muita coisa Então eu sabia Muita coisa sobre GTA San Andreas Eu fui fazer vídeo Não tinha ninguém que fazia GTA San Andreas nessa época Eu fui e fiz E por isso que eu acho que o canal cresceu tanto Porque era inédito, sabe? Tipo, ninguém fazia GTA San Andreas Então GTA San Andreas Fez esse sucesso Deixa eu botar esse cara no canto aqui Em cheiro de porrada Senão ele vai me matar É... Enfim E foi assim que eu comecei a ver Tipo, a... Comecei a... A minha... Como é que eu posso dizer? A inserir no ramo de vídeos do YouTube E daí eu tô até hoje Fazem 6 anos já Pode ir na próxima Rush seu oponente E strike rápido Já até esqueci qual foi Foi... Como... Conta sua história sobre GTA San Andreas O Henrique Silva Perguntou se você vai assistir Ou se você assistiu Velozes e Furiosos Se sim, o que achou E o que acha Acha que você tem Não dê seu oponente Time de lutar Cara, a saga foi pro ralo no terceiro No Velozes e Furiosos 3 A saga foi pro ralo Então não tem pra onde ir Não adianta ir pra algum lugar, sabe? Por quê? Porque começou Velozes e Furiosos Aquela mesma ideia do Need for Speed, sabe? Carro tunado E essas porras Não tinha assalto a banco Não tinha arma Não tinha The Rock Nossa, não tinha o The Rock, cara Era maravilhoso Não tinha o The Rock É... Não tinha... O japonês O 3 ainda foi legal, cara O 3 ainda foi legal Mas pra mim Já morreu ali Sabe? Do 4 pra frente Já morreu ali É... A física Tipo Os carros Não faziam As coisas fodidas Ela não se empinar, né? Convenhamos Não foi legal Aquela empinada No final do 1 É... E agora eu tenho que ir pra Los Santos Não Cara, então eu não espero nada dessa série Eu assisti os outros filmes Eu assisti o 5 E eu assisti o 4 Eu não assisti o 6 Mas eu assisti... Eu não achei nada Eu achei o filme muito ruim Comparado aos dois primeiros filmes Que foram excelentes Ou... É... Eu assisti eles um dia E eu continuei achando excelentes Então os filmes eram bons O que cagou com a série Foi mesmo essa... Mudança aí De... De elenco De cenário De todas essas coisas que mudou Que perdeu aquela essência De carro tunado Competição E polícia E ladrão E virou essa... Baianagem Aí, pode ler a próxima O Pedro Azaíde perguntou Se você era bom em matemática E qual a dica que você dá Pra quem é péssimo? Cara, eu... Tive facilidade Não era bom assim Tipo, tirava 100 em toda prova Mas eu tinha facilidade Ah, não tem dica Matemática não tem dica Matemática é estudo É treino É fazer os exercícios mesmo Aqueles exercícios que a professora passa na sala Você chega e faz em casa E faz E faz até aprender Até você entender como é que funciona Aquela... Aquele... Aquele cálculo ali Que é aquilo que você vai fazer, sabe? Na prova A professora vai passar aqueles cálculos Então você faz aquilo Decora as fórmulas Decora os esquemas Não tem diferença Não tem difícil Eu não sei Eu não sei em que série que você tá Mas só vai piorar Matemática só piora E piora de um jeito que fica difícil Não Não fica difícil Fica chato mesmo Fica chato de fazer matemática Então a minha dica é É estudar Não tem esquema Não tem dica É estudo E só Pode ler Eu falei E ele também tem subter E você gosta dos capos de hover Decorável Com certeza Com certeza O MC Piroleto Disse que Queria saber Se a pessoa não sabe resolver o erro Não pode ler O PC E quando vou ler O outro Dá um erro Alguma coisa É... Ou em alguma coisa Aí abre uma página Do Google no aplicador Enfim Ele não vai conseguir Não Não O Google sabe O Google sabe Qualquer coisa Tenta reinstalar E que aí instalando Às vezes resolve o seu problema Aí Ou desabilitar antivírus Essas coisas Mas dá uma googlada ali No erro Que você vai descobrir rapidinho Não Não era Eu era foda Na escola Pode Pode Exatamente O que que eu faço No vídeo de domingo Eu começo a postar Assim que eu termino De gravar No sábado de noite Aí no domingo de noite Ele tá upado É sempre assim Sempre assim Pode falar O que é que a gente perguntou Biscoito ou bolacha? Bolacha? Certo Ah, o vídeo perdão Se perguntou Se você assistiu O Weston May É a mesma pergunta Mesma pergunta Mesma resposta Já respondi antes Pro cara Ela que esquece o nome Já Chaves dura quantos anos Ainda no SBT? Pra sempre É sim É sim Impressão que eu já vi Essa pergunta Mas acho que é porque Eu li antes Cara Chaves vai durar No SBT Vai durar muitos anos ainda Muitos anos Eu jogo fácil na ficha Mais uns 10 O Davi 830 Mandou um Aqueles depoimentos De sete pornô É Que fala Pode Pode Um dia em uma festa familiar Na casa da minha tia Estava eu e minha prima Conversando Enquanto os outros parentes Ficavam bebendo e dançando De repente Ela começa a me olhar Muito estranho Enquanto eu estava falando E eu resolvi perguntar O que foi? Ela disse que minha boca Era muito linda Achei estranho Mas por educação Eu agradeci E voltei ao assunto Eu fiquei falando Até que ela me deu um beijo Me segurou na mão E disse Vamos para o meu quarto? Nossa Eu sem dizer nada Só balancei a cabeça E me empurrou Para o quarto dela Assim que ela Trancou a porta E tirou a roupa E me empurrou Na cama dela Foi quando Ela estava desabotando Minha calça Que me deu aquele clique Caralho É minha prima Daí eu fiquei Assustada Para caralho E falei Desculpa Mas não vai dar E para não E para não Falecer babaca Eu disse Eu tenho Bicose crânica Meu Deus Meu Deus Como que o cara Até o pinto Fendi Olha que isso Tá Continuando Depois disso Ela olhou bem Para minha cara E falou Que estava tudo bem E que não era culpa minha Eu saí voando Daquele quarto E implorei Para minha mãe Me levar para casa Nossa Que situação Até hoje Eu não tenho Coragem De olhar Na cara Dela Quando eu contei Para os meus amigos Me chamaram De otário Pois eu tinha Que comer Ela Então Essa é a minha Pergunta Será que eu fiz Certo E evitar De comer Minha prima Bens Ela era E ainda é Muito gostosa E na época Eu tinha 13 anos E ela 16 Se você é muito burro Não precisa nem falar Você não precisava ter perguntado isso Porque você sabe da resposta Você é burro Mas a gente me perdoa Com 13 anos Se uma menina fizesse isso comigo Eu ia pegar o controle Eu ia ficar apertando Bolinha e triângulo E ritmado Quem entende Entende Quem entende Entende Ou as setinhas Para cima Para cima e para baixo Eu ia ficar apertando Ritmado Era isso que eu ia fazer Se alguma coisa desse Que acontecesse comigo Nessa idade Como que eu posso dizer 13 anos É ainda uma idade Que você Tá meio criança Sabe cara Por mais que você fale Ah ó Eu vou dizer uma coisa Para vocês galera Sexo não é Vocês nunca vão saber Antes de fazer Você pode ver Todos os pornôs do mundo Pode ver Todas as putra E você pode saber O que significa Siglas como ATM MILF NSFW DP Tem gente que Estão falando isso E eles estão sabendo a sigla Você não sabe Tem gente que Está sabendo Está vendo esse vídeo E está rindo Porque sabe o que Significa essas siglas Só que quando chegar Na frente de uma menina Não vai saber o que fazer Essa é a lei da vida Essa é a lei da vida E sempre vai ser assim É O cara tinha 13 anos Então Ele foi burro Eu acho que sim Porém Não adianta Se fosse eu Também ia fazer a mesma coisa Você fica assustado Você fala Caralho Como assim Buceta Eu nunca vi isso Ele vai me comer E daí você fica com ele Ela No caso Seria tensa Seria tenso E Então você Tipo Não adianta eu falar Ah cara Ah você devia estar comendo ela Os teus amigos Também iam fazer a mesma coisa Eu tenho certeza Então não adianta E se você fosse comendo ela O que você ia fazer Você ia pegar o pinto Você ia ver Então cara Pode ser que você perdeu Uma oportunidade Mas é Passou né cara A gente te perdoa O que que eu posso dizer Tenta de novo Tenta de novo Chega na prima E fala Você tem uma Fala aí Fala exatamente essa coisa Fala Nossa prima Você tem uma boca muito linda Pronto Se ela lembrar Cara A buceta escorre Pode ler a próxima Eu acho que você fez certo cara Porque ela é sua prima A única coisa que você fez Errado É falar que você tinha Mipose crônica na virilidade Ainda mais se você falou Dessas palavrinhas bonitinhas né É Isso é errado Mas eu já digo diferente A prima é feita Deus fez a prima Pra você não comer a irmã Se você tivesse dado Quisesse dar pra você Você ia comer Agora não Mas se eu tivesse 13 anos A prima é feita Dessas horas que a gente Conhece o namorado Deixa eu falar Deixa eu falar Deus fez a prima Pra gente não comer a irmã Não é né Pode ler a próxima O REC FICCIONADO Perguntou se você tem um objeto Que você pretende guardar Pra vida inteira Um objeto de humor sentimental Eu por exemplo Tenho um conjunto de KATANAS Katana é uma espada japonesa Deixa eu ver Eu tenho cara Na verdade eu tenho uma casinha De brinquedo de madeira Que meu vô me deu Ela ainda tá guardada ali Ela vinha com uma churrasqueira Só que eu usava como garagem Porque cabia o carrinho certinho E eu Essa foi uma das minhas Uma das únicas coisas Que a minha irmã não quebrou Então É Eu acho que eu guardaria E também tem uma coleção De moto de miniatura Que era do meu pai E meu pai não deixava eu brincar Porque ele sabia Que se eu fosse brincar Eu ia fuder com as motos dele E hoje Eu tenho todas essas motos Limpinhas Inteiras E quando eu tiver filho O filho da puta No caso não é filho da puta É só do jeito Feio de falar Mas quando eu tiver filho O filho de eu Não vai brincar Com aquelas motos E não adianta Pode ficar o dia inteiro chorando E saindo daqueles catarros Nojentos de criança Sabe Que faz aquela bolha No nariz De catarro É Não adianta As motos É minha Pode terminar O Gabriel Augusto Teu Teu Chará Não fez uma pergunta Mas ele disse Mods Seu delícia Não Precisa ler as perguntas Eu te pago Precisa ler as perguntas Você fala E não Não é delícia Ele não é delícia Sabe por quê? Porque ele não é Porque ele tem pinto É Já provou pinto Pinto é salgado Não é delícia Trevas Ah É uma pergunta Já repeti Ah Tá Então deixa O Rael Inri Perguntou O que você acha Das bandas De Death Black Trash Metal Escuta algumas Cara Eu já falei Acho que sobre isso Em um vídeo passado Falta quanto? É Falta muito Tá É Eu não gosto de Black Eu acho idiota Eu não gosto de Death Eu acho idiota Eu O Trash Cara Eu escuto Mas depende bastante Tipo Eu Tipo Eu gosto de Mega Death Primeiros Primeiros Trash Eu gosto De Anthrax É Exodos Eu já não gosto Tanto de algumas músicas Dois Layer Mas de algumas sim Eu gosto Eu gosto mais do que? De um Heavy Metal Mais normal E de um Power Metal Daqueles Epic Sabe Tipo Meio A Blind Guardian Aquelas músicas de Nerd Aquilo eu gosto Nossa O cara Tô pensando na moda Polícia Lê a próxima Pode Se eu não morrer Eu não conheço Eu não conheço Eu não conheço Vixe Deu bosta Já no começo Pergunta Mas ele não gosta disso Porque pode resultar em tudo O que você acha que deve fazer Porque Quem fez a pergunta Foi o Young Board Pinhais Isso vai depender Não É Long Board Pinhais Isso vai depender De quanto tempo Você é amigo Do seu cara Se for um amigo Tipo Seu melhor amigo De infância E a Cara Se for seu melhor amigo Manda sua mulher Porque Isso não Não vai dar certo É Como é que eu posso dizer Cara Não vai Não vai Não vai dar certo Não é que vai dar certo Tá moda Vai dar certo Mas cara Irmã de amigo É uma coisa muito tensa Mesmo Pode resultar em briga Pode resultar em discussão E um amigo Vale muito mais Um amigo Não vai Fazer você Parar de Fazer alguma coisa Que você goste De jogar com o joguinho Mesmo que você fale Não mulher Essa é a minha vida Pode ir na próxima É Isso aí Quando você não mora Você se pode E olha Veja o celular Você ainda tem chance Que fugir Antes de cruzar É Faz tempo É Venda de livros E livros E vídeos adultos Olha o Sambo aí Sambo aí O Galadahara De Orly's Plaza Nossa O Civic dá um pau no Golf No Supra No Supra Cara Só uma Ferrari Meu amigo O Supra dá pau Pau em Eclipse Dá pau em Eclipse Dá pau em Nissan Em GTR Dá pau em Deixa eu pensar Aqui em carros parecidos Em Mazda RX-8 É Deixa eu pensar Nos carros que são Da mesma época Sabe Cara Muito Muito carro O Supra O Supra Skyline Cara O Supra É tipo É demais É muito Foda mesmo Agora O Civic Dá pau não O Civic Dá pau em Golf Dá pau no Corsa GSI Escorte É É esse tipo de carro Sabe Agora Nossa 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 Fodeu Agora No Supra Ih Só tem Ah O Level Max Gameplay Disse que está aqui novamente para pedir a sua opinião Eu toco guitarra, violão há mais ou menos 2 anos Mas as únicas coisas que eu tenho são instrumentos e cabos Estou em dúvida do que comprar Uma pedaleira que posso conectar a um fone de ouvido ou um amplificador Também queria saber se você tem alguma dica de modelo que você não ganha mesmo O que foi Valeu cara Adore seus vídeos Seu campões Seus palavrões Isso vai depender de quanto Opa 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 De quanto de dinheiro você tem Se você tem um baixo orçamento Tipo Pouco dinheiro Compre um amplificador Na verdade Eu acho que você deveria comprar um amplificador Mesmo que você tenha tipo muito dinheiro para investir numa placa de Não Numa pedaleira Foda É Se você tem dinheiro Mas se você não tem amplificador Você vai ter uma pedaleira E não vai ter um amplificador É igual você ter uma sela antes de ter um cavalo E daí os meninos não vão gostar do seu cavalo Vão gostar da sua sela E quando você tiver um cavalo Tudo vai ser diferente Mas enfim Você ter uma pedaleira E não ter um amplificador Cara É igual você Não sei É igual você comprar GTA V Para PS4 E não ter PS4 Sabe É É tipo isso É tipo isso Sabe Não vai Não vai dar certo Então Eu recomendo Por mais que você tenha dinheiro Com o amplificador Tem um amplificador Eu acho que é da Lange Não lembro se a marca é Lange Eu sei que é um Spider Alguma coisa Ele é um amplificador Muito completo Ele tem bastante efeito Embutido direto no amplificador Você consegue fazer um som Muito legal com ele É Eu não lembro exatamente o modelo Eu sei que é um amplificador O nome do modelo é Spider O nome da marca Eu não lembro se é Lange Se é Lange Alguma coisa assim É E Faz isso cara Em vez de um amplificador bom Que você vai Nossa Tô morrendo aqui E você vai conseguir Brincar bastante Com um amplificador Que tenha bastante efeito Depois cara Aí você compra uma pedaleira Ou então Se você ainda tem bastante dinheiro E quer os dois Compre os dois Só que de menor valor Compre um amplificador barato Mais barato E uma pedaleira também barata O que eu recomendo cara Uma pedaleira que tenha USB Elas são mais caras Mas você vai poder gravar E você vai sentir vontade De gravar no futuro Pelo menos eu tive Eu tive vontade de gravar E não gravava sabe Você grava com o microfone Da câmera Não fica bom Então Tipo A minha recomendação Você comprar uma placa Com Uma Ih Vou morrer Uma pedaleira Com USB Porque você vai ter vontade De gravar no futuro De vitrine O DKG De novo Perguntou por que Que em todos os vídeos Do YouTube Tem uma nota musical E quando a gente clica Toca um pedaço De uma anúncia Eu também não sei Eu também não entendi Essa porcaria aí Se alguém souber Responde no vídeo Aí Nos comentários E aí você dá uma olhada Nos comentários Porque eu também não entendi Essa merda aí Pode ler agora O Pablo perguntou Qual foi o lugar mais longe Que você viaja junto Pra falar Não Rio Grande do Sul Gramado Canelo Gramado Canelo O Eduardo Azevedo Tem uma pergunta E uma sugestão Eu não sei ler Essa palavra Que palavra que é DXStory Uma coisa assim DXStory DXStory É um programa DXStory Sim Usa isso pra gravar ele DXStory De repente trava Cara Eu já usei aqui o DXStory Nem gravar ele grava Imagina Tipo gravar sem travar É Não Não prestou o DXStory Aqui no meu PC E Cara Eu já tô há 6 anos com o Frapp Só o que menos me incomodou Eu vou testar agora Tem o Shadow Gameplay Da NVIDIA Tem bastante Agora cara Que o O Youtuber Gamer Cresceu Tem muito software De gravação de jogo Então eu vou dar uma pesquisada Mas até agora o Frapp Foi o que mais me agrada Pode ler E ele perguntou Que carro você tem Eu tenho um K2000 Um KGR2000 Muito bom um carro Carro excelente Carro muito bom Muito legal Que vai longe Dá pau É rebaixado Só que com Muita gasolina É É rebaixado A área 17 300 HP Se romper Rebaixado A área 17 300 HP Se arrancar vai 2 litros Corneta Bazuca Até sujeito homem Que me dá Vira puta Com certeza Respondi agora Oh Golzão É Respondi agora Cara E sim Eu ainda gravo com o Frapp E o Frapp É o que menos me dá problema Na verdade o Frapp Ele grava tranquilo Se o seu PC rodar o jogo Tranquilo O Gustavo Alencar Perguntou Quais são os 5 jogos Que marcaram sua vida 5 cara Vamos começar GTA San Andreas Sin City 4 Sin City 4 Harvest Moon Back to the Night Resident Evil 2 E Resident Evil 4 Pronto O MV detonados Um G1 Um cubuzinho Tipo de 180 MHz É MHz Não 180 Wats RMS E uma guitarra Bem gostosa Iniciante Mas sei lá Cara Dá uma olhada Se você já tem os equipamentos Claro Tranquilo Você investir em um equipamento melhor Sem problema Mas dá uma olhada aí Porque mil reais É mais que suficiente Para você comprar um kit Iniciante Pode ler a próxima Na verdade Cara A maior dica Para quem começar A tocar guitarra Não parar de estudar Quando você perde o pique Tipo Você perde aquela vontade De tocar guitarra Você já Já larga tudo Então você não Tipo Não pode parar Você tem que criar hábito De todo dia Tocar um pouquinho Porque senão Você vai perder a vontade De tocar guitarra E daí ela vai ficar Largada Então Tipo Não tenha preguiça Crie esse hábito É Tipo Inventa essa vontade De tocar guitarra Que você vai longe Cara Eu primeiro Eu vou começar Com o console Vou começar Acho que Com o Playstation 4 Eu acho que Vou começar Com o Playstation 4 É Mas Em relação A PC O meu PC Está tranquilo Eu só preciso Na verdade Não está tranquilo Tipo Se eu for ver Eu vou ter que mexer Em bastante coisa ainda Mas se eu trocar Só de placa de vídeo Por enquanto Eu já estou Já posso ficar com esse PC Por mais alguns anos Aí eu posso Eu posso juntar Um dinheiro Trocar de processador Trocar de fonte Se eu for trocar de processador Eu vou ter que trocar de fonte Por mais HD Essas coisas sim Mas Ó O que falta No meu PC Mesmo É uma placa de vídeo Top Curto alguma coisa Alguma coisa Outra Alguma coisa Não curto Não me recorre Eu me recordo Um pouquinho De se lembra Mas eu não vou Não vou saber dizer Porque eu não lembro Mas eu me recordo Pode falar Não Eu tomo banho De porta fechada Pelo amor de Deus Criançada Se vocês não bater punheta No banho Tranca a porta Meu amigo Não bate punheta Com a porta aberta Porque a mãe entra Pra pegar um papel higiênico Pra pegar um veja Pra lavar a mão E você tá lá É feio É feio A tua mãe vai saber O que você tá fazendo Ela não vai pensar Filho você tá lavando isso vago Não Ela vai saber Você tá lá na bronha Então Fecha A porta Pode falar E ele também Pergunta se vai ter Gente Sem dúvida Eu pergunto 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 Como que ele sabe Que você Pirocudo Você já viu O esquema do L Da mão Como não Então Vamos fazer o seguinte Vocês Vamos fazer um L com seu indicador Ó Faça Faça comigo Finge que você está O L do latino É Eu vou fazer o L do latino O L do latino Com a mão Com o dedo indicador Para cima E depois Com o dedo polegar Para cima Essa é a ideia Entendeu? Ó Pessoa Pessoa O dedo indicador Ou o dedo que está Apontando para cima Indica o tamanho A altura da pessoa E o outro Indica outra coisa Então assim 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 Entendeu? Entendi Então é isso mesmo Quem não entendeu Vai entender um dia Nossa Só nada Não pensei em discordar dele Tá Lê a próxima Tá acabando já? Porque eu estou Com a garganta seca Quero tomar uma Coca-Cola Bom Tinha uma foto do mar Uma foto do mar Que é do Perigoso Metal Aham Ah Ele disse que nunca É Estive numa friendzone Pois nunca tive amiga É Triste vida Ah Olha Quando ele tira a foto Não posso fazer nada Se meus gostos São diferentes Das lindas Daqui da cidade E eu não vou Forçar ninguém A gostar Do que eu gosto Certo? Aham Pode até achar Até me achar Um mente fechada Ou um gay mesmo É Mente fechada e gay São duas coisas bem diferentes É Tipo Quando você é mente fechada Sua mente é fechada Quando você é gay O seu cu é aberto E a mente também É Pode continuar Mas pra que sofrer Por algo que não vale A pena E eu também Não espero achar Uma mina perfeita Um dia Sou pessimista Nesse assunto Mas sou Feliz de muitas outras maneiras Parabéns Se você consegue ser feliz Sem uma menina Ou um menino Do seu lado Tá Continua Só isso Já falei que você não é paga Pra ler É só isso Não é uma pergunta Ah eu tava comentando No vídeo passado Que eu falei De friendzone É Mas cara É Tipo Interessante Esse seu pensamento Porque eu acho Que você nunca vai passar Por esse tipo de coisa Porque Sabe Uma vez que você gosta De uma pessoa É meio que automático Que ela gosta de você Mas eu sei Que ela já seja Sua amiga faz tempo Que daí não tem como Ou se ela seja Cusona Se ela for Cusona Ela é Cusona Manda tomar no cu Cusão dela Ah o gajo Foi atrapelado Tá Termina aí Rápido A última São três perguntas De quem? Do Vinícius Do Vinícius Do Vinícius Do Vinícius Do Vinícius Do Vinícius Botes Qual a sua banda De rock Metal Preferida Acho que ele quis dizer Em dois estilos Diferente A minha banda De rock Preferida Cara Eu tô ouvindo Bastante o Mr. Big Agora Mas eu não sei dizer Se é a minha Preferida Porque eu sempre Gostei De De Outros Cara Tipo Rat Sempre gostei Twisted Sister Eu não sei dizer Qual é a minha Preferida No rock Aí no metal Cara É um main world Pronto Cara Você sabe Um site seguro Que não seja Um mercado livre Pra comprar uma placa De acabamento É básico O O O Kabum O Kabum É Ó Eu não dei nada Pra falar essas bostas Aqui Tipo Eu só falo Se o Kabum Quiser me mandar Alguma coisa Eu tô precisando De uma placa de vídeo Ó Kabum Meu site É muito bom Se vocês quiserem Mandar alguma coisa Pessoal do Kabum Eu tô à disposição Aí eu passo Um endereço pra vocês Enfim O Kabum Cara Ele Na minha opinião É o melhor lugar Pra você comprar Equipamento Eletrônico Essas coisas Porque tem um Um estoque Bem variado Placa de captura Tem de todo Tudo quanto é tipo Eu olhei umas E eu fiquei até arrependido De comprar o gato Eu pensei Caralho Devia ter comprado essa O gato é ótima Mas tem um acervo Pra placa de captura Cara É enorme Excelente Eu até indico Algumas pra você Ó o gato É o gato A Vermíria A Vermíria Live Game Capture Só que ela vai precisar De um HD externo E não grava HDMI E uma placa de captura Que seja interna Pro seu computador Daí você coloca O seu O seu console Ligado No PC E usa um software Pra gravar Como o Fraps mesmo E captura direto Do PC Com baixíssima latência Tipo latência de menos 1 Tipo é muito Muito boa mesmo Eu fiquei arrependido Que iria ter comprado Uma dessa Agora eu to caio gato Vamos né Vamos que vamos É enfim Lá na Cabum Na minha opinião É o melhor lugar Pra você comprar Esse tipo de coisa Até porque Produtos Que você vai comprar À vista Eles dão 15% De desconto Então pra comprar Coisa à vista também Coisa pequena Tipo pendrive Cabo Cartão de memória Jogo Até jogo É o melhor lugar Pra você comprar Você comprar à vista Então Vai na Cabum Que lá tem resolvido E a próxima pergunta dele Olha Tão te pagando Não tão me pagando Boss nenhuma Senão eu estaria Esse jogo estaria lindo Rodando a 60 frames Eu não teria fazendo isso Quer ver? Eu vou explodir essa moto Ó Ó o pessoal da Cabum Eu vou explodir essa moto E meu jogo vai lagar Viu? Eu não quero que isso aconteça Resolve Pronto Eu não tenho que fazer isso Ah Mons É sério cara Marca os dias da semana Pra gravar Sabe E coloca no banner Os dias que você vai postar vídeo Ah Tipo na página Sim Verdade Verdade É porque é muito Muito loucão né Eu tinha Nossa Boa dica cara Valeu Eu vou começar a fazer isso Vou fazer uma imagem No Photoshop hoje Streaming 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 tá foda Pra eu fazer até agora Cara Streaming não é O problema não é o tempo O problema não é o tempo O problema é a internet É o meu PC E a internet Por quê? Não dá Aqui onde eu moro Não dá Eu preciso de uma internet De 50 mega Pra fazer um streaming boa Senão ela trava Não adianta Então o problema não é Tipo Eu não tenho tempo Pra fazer um streaming Sabe Não tem Não tem qualidade Não é porque Na internet não deixa Eu vou fazer uma Ela trava O som fica atrasado Então não dá certo Acabou? E o Gabriel Augusto Diz que você vai ser um milício Ah valeu cara Eu tento me cuidar assim Tomar banho De vez em quando Uma vez por semana É No sábado assim Porque domingo tem missa Pra ir Daí eu tenho que tomar banho Ah Sabe Passar um perfuminho ali Um caiaque Um Passar um Um Ruxona V8 No sovaco Com essas coisas Então valeu Acabou então Ai meu Deus do céu Minha garganta tá doendo Respondi Muita pergunta E eu Fiz as academias Então o que que falta? Deixa eu abrir aquele site Lá de novo Pra eu ver o que que falta Fora o táxi Cala a boca As emanation challenges Isso vai ser o vídeo Do O vídeo Do Da semana que vem Emanation challenges E é isso galera Então espero que vocês Tenham curtido Mais esse vídeo Espero que vocês tenham curtido A participação Aqui da Minha namorada Quem não curtiu É nem eu Mas beleza Ela curtiu O que achei Que ela tá recebendo Então É isso Gente Eu vou No próximo vídeo Pra Encontrar Um Coito Mas você não vai aparecer Não tem problema Eu faço Você não tem minha sim Tem problema Eu deseslogou Eu deseslogo Sem problema Eu deseslogo Ninguém vai ver Tá Então Então é isso Falou Fui E até O próximo vídeo Minha ganhando Dói Se despensa Tchau Se o que Se despensa Tchau Fui